Aí, chegou aqui ó, chegou mais um caiaquezinho aqui na JF, caiaque mais um review, aqui ó, do caiaque Iron, caiaque top Aí, caiaque com capacidade de carga de 200kg, custo-benefício e aí já com o pedal Power Drive É isso aí rapaziada, o caiaque bem completo, aí, tem a caixa aqui da frente, acompanha aqui o sistema de leme Aqui tem tampão, tem os drenos também que vem aqui dentro, ó, aí, vem um dreno, os manípulos aqui, são dois manípulos São dois manípulos do, da cadeira E, no pedal, acompanha três manípulos, beleza? O caiaque veio aqui bem bonitão É isso aí rapaziada, ó Quer fazer só encomenda, seu caiaque personalizado, só chegar aqui na JF, caiaque, estrada do Mapuá, 315, ó, tá grosso Hoje tem o que? Hoje tem o que? Ai, papai creio, seu cliente trouxe um contra-filé aí, ó, pra gente almoçar E, ó, bombando, grosso E, ó, bombando, grosso